Porque o Facebook ele cria uma mentira que a gente quer acreditar. E esse é o grande problema do Facebook. Eu vou contar um negócio agora que vai gerar uma polêmica, eu já me blindo antes, ok? Eu amo os animais, tá? Eu amo os animais. Animais, eu amo os animais. Porém, eu odeio pessoas no Facebook que tratam um cachorro como se fosse gente. Já deu climinha, já deu bossa, já. Já saiu uma senhora com tudo de chapéu, não. Passou do tom, vai embora. Deixa eu explicar, me dá um tempo pra explicar. Pra mim, quando você trata o cachorro como se fosse gente, você não quer ter um cachorro. Você quer ter um escravo. Que faz as suas vontades. Nunca é a vontade do cachorro. Sabe por quê? Sabe qual que é a vontade do cachorro? Feder. Ele só quer feder. Quanto mais ele fede, mais ele tá se dando bem na balada de cachorro, que é a vida dele. O cronograma dele, inclusive, é esse. Pô, vou lamber meu saco, comer merda, rolo ali. Ele tá mó feliz com isso. Não atrapalhe isso. Ele tá fedendo, ele tá porra, eu tô fedendo, vou atrair as fêmeas, vou meter a pica, vou sentir o meu cheiro, que eu estou exalando. Ele tá mó feliz. Você quer ver o cachorrinho em depressão? Dá banho nele. No dia seguinte ele tá... Nada a ver, velho. Nada a ver. Não sou assim. Essa gravata não é minha. Essa gravata... Não, não tenho. Não nasci com ela. Ele fica tira, fica puto. Não nasci. Ele fala, porra, tô cheirando a morango. Nada a ver. Não é meu cheiro, velho. Quem vai dar pra mim cheirando a morango e bota do Bob Esponja? Não sou assim. Só que a gente quer o cachorro do nosso agrado, não do agrado dele. Nem latir a gente quer que ele lata. Ele tá latindo e você fala, para de latir, porra. Ele vai falar o quê? É nóis, Márcia. Não. Ele é um cachorro. Eu tenho dó do Poodle. A véia não pode ver Poodle que transforma ele em viado. Cara, eu tenho certeza que quando o Poodle entra no pet shop, o Rottweiler deve olhar pro Dobby e me falar, que porra é essa, velho? Nossa, que bichona que chegou. E o Poodle chega, não sou. Cala a boca, adoçante. Deve rolar entre eles um pouco isso. Obrigado. Eu tenho dó do Poodle. Mas cada cachorro é de uma maneira. O Rottweiler, a gente trata como se fosse muito louco. O Rottweiler, ele é muito louco. Ele tem uma coleira com um cadeado com um demônio tatuado. O Pitbull tem um, sei lá, tem uma corrente com um cano no olho. Sei lá. O Poodle... Tadinho. O máximo que o Poodle tem é um babadouro escrito Toy. É escroto. Ele já está em desvantagem. Por isso que ele é cachorro de apartamento. Porque ele tem vergonha de sair. Ele fala, não, galera, eu vou ficar em casa hoje. Não, estou usando pullover. Vou ficar por aqui mesmo. Quem vai dar pra mim usando pullover? Vou ficar... Hoje tem video show, vou assistir um pouco. Dá uma lambida no saco, dá uma assistida e tal. Então, como é que o Poodle prova que ele é macho? Ele precisa provar. Ele olha pra você, véia. Enquanto sobe no sofá e fica assim na almofada. Pra ver se você capta um sinal que ele está mostrando. Ele fala assim aqui, ó. Aqui, ó. Vê se você entende o que eu estou fazendo aqui, ó. A senhora não faz mais. Olha eu aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Vamos lá. Aí a véia olha e fala, entendi o recado. Vou castrar. Corta o saco. Do cachorro. Obrigado. Eu tenho muita dor do cachorro que é castrado. Alguém já parou pra se questionar o que passa na cabeça do Poodle ao ser castrado? Será que ele não olha pro Celso e fala, por quê? Véia, que melhor amigo é esse que corta o saco do outro, véia? Que porra é? Porra, quando eu errei uma vez, fiz xixi errado. Você pegou o jornal, bateu no meu focinho. Eu nunca mais errei. O que de tão errado eu fiz? Pra vocês cortarem o meu saco. Me fala, porque eu não posso errar de novo. Vocês vão cortar meu pau. Ele deve olhar e falar, véio. Você tacou a bolinha? Lá na sala. Eu peguei essa porra, véio. Eu nem queria pegar. Eu achei o maior bobo essa brincadeira infantil. Mas eu fui até a sala pegar pra você. Fui até a sala, peguei a bolinha. Te devolvi. Você guardou? Não, você tacou de volta. Vai se fuder também, né? Aí eu não pego, você vai e corta meu saco. É assim? Aí a dona fala, meu cachorro ficou muito mais obediente. É óbvio. Corta o saco do seu marido, vê o que acontece. Fala, amor, vai comprar pôr. Ele fala, na hora. Ele vai, tremendo. É isso. Obrigado.